Galera, eu tô chegando aqui na Strike hoje porque eu vou pegar a Ranger do Oficial Truck, da Quintena do Oficial Truck que a gente vai sortear junto e vou levar com o Japa, um amigo nosso lá na fazenda pra gravar vários conteúdos de divulgação pro Instagram, aqui pro YouTube também Ó, tô chegando aqui na Strike, ó a caminhonete ali, que coisa linda E aí o Japa, ele faz... o cara é foda, o cara é foda, ele faz esse trabalho de edição, filmagem É um dos melhores que tem aqui E a gente vai na fazenda, tanto com a Ranger quanto com a nossa F1000 E vai ser muito top, pessoal, muito top Então, já deixa o like nesse vídeo, tá? Se inscrevam no nosso canal Esse carro aqui vai ser sorteado junto com a Maroc V6 Cabine Simples, ó o Japa saindo ali E aí eu vou deixar aqui embaixo nos comentários como vocês podem fazer pra participar Tá tudo certo conforme a lei, autorizado, certificado pela CECAP Sorteio aí pelo segundo ano consecutivo em parceria com a Strike Brasil E bora pra fazenda agora de Milona e Ranger Chegamos aqui E olha que cena linda, pessoal Né, se mim? Ela fica bonita em qualquer lugar, né? Parece cena de filme E aqui a Ranger Do Oficial Truck É... a última vez que eu mostrei ela pra vocês Tá ventando bastante aqui A última vez que eu mostrei ela pra vocês Faltava fazer alguns detalhezinhos dela, né? É... ela passou por uma revisão Bico, vela, tudo... tudo esses trem É... eles ajeitaram lá na Strike E alguns detalhes dela, como eu falei no último vídeo Ah, peças que estavam soltando e tal Foram todas... todas revisadas Olha que cena bonita das duas caminhonetes aqui Ô, Japa, tá parecendo de filme, né? Ninguém fala que é aqui no Brasil, no Campo Grande O bagulho tá louco, velho Vem vendo o celular, olha o céu Olha o jeito que tá o céu no celular Você tá doido, velho Que top Cara, e o que a gente vai fazer aqui hoje? Ó, pessoal, esse que é o Japa Japa, você apresente Bom, sou eu aí enquanto eu tô fazendo os vídeos da Ranger, da F1000 Que eu ia ficar louco Vamos lá Você trouxe drones Você trouxe todas essas tecnologias pra nós, né? Ó, pessoal, vê se é chique Tem uns boizinhos ali O homem vem preparado 700 caixas Padrão BFMS, né? Padrão BFMS Padrão BFMS, isso aqui a gente é Tem que ser caprichoso, né? Tem, tem Ah, as traias da câmera aqui é no jeito Por que não vai ser das câmeras, né? Exato Hoje vai estar usando um drone Estabilizador tudo da Da DJI Câmera, tô usando uma 7S3 Uma 7.3 7.3 é de que marca? Da Sony Da Sony Uma 24-70, 2.8 Pra quem tem Calum trem Sabe que é a joia da coroa E vai ficar bom o resultado, velho Desconfiar no vídeo aí Que, hein? Bicho Ó, o chapa abriu aqui o drone Esse aqui é só estabilização Só Só Sabe, pessoal? Muita gente pergunta É, o que que eu uso Pra colocar o celular Eu uso um Tripézinho aqui Bem simples da Xiaomi E a gente tem uma Osmo Essa é Osmo? Esse aqui é o Roninho É tipo o pril mais velho do Osmo Roninho Isso, Roninho Então E esse trem é muito chique Porque, por exemplo A gente sai andando E o celular vai pulando Ele não Você pode fazer o que for Ele mantém Suavemente Agora que a gente vai andar Com as caminhonetes Isso é bom demais Só que eu não me adaptei muito Porque você Vira pra um lado O celular vai pro outro Isso, ele tem que mexer o pulso Assim, as coisas sem demora É Aí você põe pra cima Ele vai pra baixo Põe pra baixo Ele vai pra cima E eu tô mostrando o carro Aqui, ó O pneu é tal Não sei o que E de repente eu tô mostrando o pneu E o celular foi lá pra direita Aí eu fiquei estressado E como eu dou uma estabilizada boa Aqui no braço mesmo A gente vai no Nesse modo Mas bora então Vamos Sentar o cacete, né Ó, pessoal As porradas no meio da gravação Fui pegar a caminhonete Pra dar uma volta, né Pro japa gravar E a hora que eu tava dirigindo Acendeu a luz De combustível O japa A hora que ele veio com a caminhonete Ele não tinha visto Que tava baixo Mas assim Geralmente a gente não repara, né Pegamos a caminhonete Viemos E aí acendeu a luz Como essa caminhonete Tá com pneu 315 Pneu grande É uma caminhonete gasolina, né Pessoal 2.3 Essa daqui A gente vai voltar lá Na cidade Com as duas caminhonetes Pra evitar que ela Que ela fique Na mão Que a gente Vá sozinho Nenhuma caminhonete Fique na rua, né E vamos abastecer ela É um trampo que dá, né Japa É um perrengue que tem que passar, né Véi Ih, meu Deus Vamos lá Tá bonito o dia, pessoal A hora que a gente voltar Espero que continue Bonito desse jeito Abasteceram a ranger Aqui na cidade Já deu tudo certo Não ficamos na rua E o Isaac Que é onde faz Amarok V6 É pertinho Da onde a gente tava Eu aproveitei Pra vir aqui Ver como ela tava E olha a grande novidade Já fizeram o Isaac Isaac, bom dia Bom dia Ele já fez um teste De tinta E eu vou mostrar Ele pra vocês Ó, tem um fuchiquinho Aqui Amarok Tá mais ou menos Daquele jeito, né O Isaac tá fazendo Começando os trabalhos Nos alargadores De paralama Ó o V6 Aqui, pessoal Top demais Pra quem tá chegando Agora no canal A gente vai sortear Essa caminhonete Que é uma Amarok V6 Cabine simples Tá? Primeira do Brasil Toda transformada E também a Ranger Sport Que é o que a gente Tá mostrando no vídeo Aqui também Mas olha como ficou A tampa, pessoal É um teste de tinta, né Que é aquele vermelho Candy Que a gente falou Exatamente Isaac, é exatamente O da Ranger Do Junior Aquele meu amigo Que eu gravei É, ele é um vermelho Meio Meio vinho Só que ele não é um vinho Parece uma groselha Cereja Cereja Isso Cara, que top, velho Super legal E no vídeo, pessoal Ela tá aparecendo aqui Bem mais vinho Só que pessoalmente Ela, quando bate a luz Aqui, aonde tá batendo a luz Ela fica muito mais vermelha Muito legal E aí a caminhonete Vai ser inteira Vermelha nesse tom, pessoal Nesse vermelho quem? Ah, o painel chegou, Isaac Chegou Ó, pessoal Chegou o painel Ele tinha Como essa caminhonete O motor dela Era um motor de caminhonete batida Com 7 mil quilômetros Estava com o airbag estourado E como foi mudado tudo Painel Transmissão Motor Absolutamente Tudo foi mudado Esse painel Ele tava Ele tava arrumando E deixando Tudo certo aqui Top, Isaac Passei aqui Só pra te incomodar Beleza Não precisa funcionar ela não Ela tá com o escape aberto? Tá sem o escape Ah, então dá uma funcionadinha pra gente Só pra gente Ouvir o barulho dela Ó, pessoal Ela vai ser automática, tá? Muita gente falou Ah, devia ser manual Só que o câmbio manual Não aguenta a potência Desse motor V6, tá? E como a Marocca é complexa pra caramba É muito mais fácil Só tirar de uma E colocar na outra Pra ter menos Menos dor de cabeça Tem que ligar a bateria Nossa, vai ter que ligar a bateria Vamos ligar a bateria aqui Já tinha visto já Pra uma V6, cabine simples Na vida Não faz Dá pra mais, né? Tá louco, velho O projeto Tá grande, né? Ó, o barulho Fazer a leitura Não vai funcionar Tá pesado Tá dando tudo certo Na nossa gravação hoje, né? Vai lá na fazenda Com a caminhonete Ela tá sem combustível Venha te mostrar Marocca Ela não liga Mas acontece mesmo, Isaac Fica tranquilo Eu que tô de... Eu que cheguei de última hora Hoje aqui Ai, ai, ai Vou botar aqui Carregada depois Não, fica tranquilo Eu não... Não vou te incomodar, não É isso, pessoal Passei aqui Legal demais Ter visto a nova cor Da caminhonete Esse teste que fizeram Na tampa, tá? E agora Vamos voltar pra fazenda Rapaz, aí fica chique, hein? Barbaridade, ó Evite manobra Bruscas E velocidades excessivas Isso com a caminhonete original É perigoso fazer isso, viu? Perigoso Mas nos vídeos Vão valer a pena Porque tá top Pesas, essa caminhonete Tá show de bola Cara, a X-1000 não vai, velho De jeito nenhum Até se a gente tenta tirar ela de lado Ela é muito pesada O pneu também tá pesado Não sei se vocês viram Que eu tô também conversando com o Japa É... A caminhonete tá com 59 cavalos Então, cara Ela não tem nem força Pra tentar dar uma... Pra tentar dar uma patinada, ó De jeito nenhum Mas, galera, ó O negócio é o seguinte O Japa fez umas imagens hoje Que ficaram... Ficaram incríveis Incríveis, incríveis Só que é surpresa, né? A gente vai fazer vários conteúdos Pra divulgar Mostrando a Ranger, a F1000 e tal Vai ser bem legal E hoje vocês viram os bastidores, né? O perrengue A gente voltando pra abastecer a caminhonete Legal que deu pra gente Ver a Amarok V6 Eu ainda não tinha visto O teste lá do vermelho candy Acho que vai ficar uma cor... Uma cor bem bonita A Ranger, ela é um vermelho mais sangue E a Amarok vai ser esse vermelho mais... Mais vinho, né? Acho que vai ficar bem legal E é isso Fica aí Com a surpresa A gente vai postar nas nossas mídias Hoje foi mais pra vocês acompanharem Esses bastidores Espero que vocês tenham gostado Deixa um like nesse vídeo Se inscrevam no nosso canal E comenta aqui embaixo também O que vocês acharam, fechou? Até mais!